Olá, querido! Seja bem-vindo ao canal Palavra de Esperança. Eu sou o pastor Wanderlei Andrade. Nesta manhã vamos meditar sobre três motivos para confiarmos em Deus. O livro de Provérbios revela-nos muito do caráter de Deus. Esse é um dos elementos importantes quando se estuda Provérbios. E quando lemos a biografia de Billy Graham, nós aprendemos que Billy Graham lia todos os dias um capítulo de Provérbios. Ele não lia apenas Provérbios, mas todos os dias Billy Graham lia um capítulo de Provérbios. E eu quero encorajar você a fazer o mesmo. O livro de Provérbios nos traz muitas palavras práticas de sabedoria. Provérbios e Eclesiastes falam sobre o viver diário, a prática do viver diário. E eu quero sugerir, quero encorajar você a se tornar um leitor assíduo de Provérbios e de Eclesiastes. Tem-me feito muito bem ser um leitor assíduo, um estudante assíduo do livro de Provérbios e do livro de Eclesiastes. Mas eu quero meditar com você hoje, esse é o tema do nosso vídeo, três motivos para confiarmos em Deus, baseado no livro de Provérbios. O primeiro motivo é que Deus tem ciência de tudo o que acontece no mundo. Deus está no controle de todas as coisas. E olha o que diz Provérbios 15, versículo 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então, Deus tem o controle de todas as situações, porque Ele conhece tudo e Ele conhece cada um de nós. Nós chegamos em novembro do ano passado a mais de oito bilhões de pessoas no mundo. Isso é muito interessante, a gente avaliar o grande poder de Deus, a grandeza do nosso Deus. Por isso, nós podemos confiar nele. O segundo motivo pelo qual podemos confiar em Deus, em Provérbios, é que Deus conhece todas as pessoas desses oito bilhões, mais de oito bilhões que existem no mundo. Ainda Provérbios 15, versículo 11. O além e o abismo estão descobertos perante o Senhor, quanto mais os corações dos filhos dos homens. Não há nada encoberto debaixo dos olhos de Deus. Ele conhece cada um de nós. Cada um de nós. Ele conhece detalhes da nossa vida. Lembra quando Paulo se converteu, era Saulo ainda, e Deus dá uma ordem a Ananias para procurar Saulo? Deus dá detalhes aonde Saulo está, na casa de quem está, na rua que ele estava. Os detalhes são muito interessantes, porque nada fica fora do contexto. Deus sabia detalhes sobre a vida de Saulo e ainda encorajou Ananias a ir e não temer, porque Paulo seria para ele um grande pregador, um grande tesouro que Deus ia usar para a glória dele, para evangelizar os gentios que nós fomos alcançados por causa do ministério de Paulo. Glória a Deus por isso. Terceiro motivo pelo qual podemos confiar em Deus, Provérbios 16, 33. Deus tem o controle de todas as coisas. Nada foge ao controle de Deus. Olha o que diz a palavra. Às vezes a gente até acha que estamos decidindo, mas na verdade quando consultamos a palavra, quando olhamos para a palavra, nós vamos entender Deus direcionando. As decisões de tudo que acontece são decisões tomadas por Deus. Deus é soberano, Ele tem todo o controle. Nele nós podemos confiar. Quando eu penso nesses três motivos, lógico que não são só esses três motivos, o que me vem à mente é que um Deus tão poderoso, nosso Deus, tendo Ele tão grande, tendo tanto controle de tudo e de todos, de todo mundo, de todas as pessoas, de tudo, tomando Ele todas as decisões, tendo Ele sabedoria para guiar-nos, vale a pena confiar nesse Deus? Eu penso que sim. Nele nós podemos confiar. Nada está oculto diante de Deus. Ninguém escapa dos olhos de Deus. Então, meu encorajamento para você, minha palavra nessa manhã, confie em Deus, descanse nele. Apóstolo Pedro vai dizer em 1 Pedro 3, lançando sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua semana, tenha sempre esperança, se este vídeo abençoou você, compartilhe ele com mais três amigos, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber notificações, compartilhe e abençoe pessoas. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, um beijo no coração, tenha sempre esperança. Deus te abençoe, forte abraço. Deus abençoe, forte abraço.